Quem perdeu que chore, quem achar que use eu Porque hoje eu vou sair sem radar Vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beija, outra boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beija, qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu E quem perdeu que chore, quem achar que use eu Porque hoje eu vou sair sem radar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beija, qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beija, qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu